Olá para todos, a porção da Torá com a qual nos conectamos essa semana chama-se Berhal-Oterrá e conta sobre a insatisfação e as reclamações do povo de Israel a respeito do alimento chamado de maná que Deus lhes forneceu durante todos os 40 anos de caminhada no deserto. O maná era um alimento especial que tomava o gosto, o sabor que o consumidor desejasse e era fornecido diretamente pelo Criador. Então, qual seria o motivo dessas reclamações? Fato é que quando alguma coisa acontece de errado em nossas vidas, achamos que a deficiência está em algum fator externo. Que pode ser uma outra pessoa, pode ser o governo, até Deus que não está nos dando aquilo que nos achamos merecedores de receber. E o ensinamento que podemos extrair deste incidente é que a nossa vida, ela pode ter o sabor que desejarmos e a responsabilidade sobre esse sabor, ela é nossa. Vou contar para vocês uma experiência que já fiz em algumas palestras, sempre solicitando a resposta das pessoas por escrito para que não houvesse nenhuma, para que essas respostas não sofressem nenhuma influência externa. Peguei uma caneta, segurei uma caneta a uma certa distância do chão. Abri a minha mão e é claro que a caneta caiu. Aí eu perguntei para as pessoas por que a caneta caiu. A maioria, grande maioria, disse que a causa da queda foi a lei da gravidade, que não deixa de ser uma verdade. Mas a caneta de fato caiu porque eu abri a minha mão. Mesmo com a lei da gravidade, eu tenho o poder da ação e eu poderia impedir a caneta de cair. No Egito, palavra código para definir o mundo das limitações, podemos acreditar a fatores externos, a responsabilidade ou a culpa por tudo aquilo que nos acontece. vivemos a vida como vítimas desses fatores externos. Portanto, essa é a proposta de reflexão que eu gostaria de deixar para vocês nessa semana. Será que nós estamos vivendo a nossa vida como protagonistas e assumindo a responsabilidade necessária na criação da nossa realidade? Ou estamos vivendo como vítimas dos fatores externos? Vamos refletir sobre isso e assumir a responsabilidade pela nossa existência. Uma boa semana para todos!